Aqui, três vezes no pulso, sobreponemos a meia fita, passamos para trás agora, vamos proteger aqui este dedo, aqui, passa, três voltas, eu vou dar aqui a quatro, agora passamos aqui à frente, proteger aqui à frente, três, cruzo lá atrás, é tudo três. O Igor, passa a falar um pouco. Sim. Qual a nós andámos? Já fiz o Kiko Alçã e o Meio, nós metíamos por aqui. No boxe isto é proibido, meter aqui no dedo, só os profissionais é que podem pôr. Ah, claro. O que é que temos por aqui? Eu tenho que fazer, dá-me um bando ao meio. Se tem instrumento aqui à parte da frente, provoca mais uma alçã nos atletas. Pá, penso que agora eu vou mudar essa regra, ouviu falar alguma coisa, mas não tenho certeza. Passamos aqui atrás, cruzamos, afirmar o pulso. Aqui. Ajustamos bem. Aqui, sim. Mas sem apostar muito, não é? Sim, isso enquanto está muito apertado, nem muito solto. Tem que estar justinho, ou o pulso não mexer muito, e a liga não pode ser muito elástica, nem está aqui, tem que ter, tem que ser meio e meio. Isto é importante. Passamos a liga-se. E aí, sim. E aí, sim.